Eu sei que vai se chatear com a minha honestidade Não sou bom com as palavras, não consigo dizer desculpe-me Espero que não seja tarde e alguém chame o juiz Porque eu preciso que você me perdoe Você sabe, eu sei que eu errei muito mais do que uma vez Uma, duas ou três, eu mil vezes, eu sei que te magoei Deixe-me, deixe-me, retime-me essa noite Porque eu preciso de uma chance de novo Já é tarde pra dizer desculpe Porque eu sinto falta no sol do seu corpo Já é tarde pra dizer desculpe Sim, eu sei que eu te deixei no chão Mas eu preciso do seu perdão Me desculpe, desculpe Me desculpe, desculpe Me desculpe, desculpe Sim, eu sei que eu te deixei no chão Mas eu preciso do seu perdão Eu sei que vai se chatear com a minha honestidade Não sou bom com as palavras, não consigo dizer desculpe-me Espero que não seja tarde e alguém chame o juiz Porque eu preciso que você me perdoe Você sabe, eu sei que eu errei muito mais do que uma vez Uma, duas ou três, eu mil vezes, eu sei que te magoei Deixe-me, deixe-me, retime-me essa noite Porque eu preciso de uma chance de novo Já é tarde pra dizer desculpe Porque eu sinto falta no sol do seu corpo Já é tarde pra dizer desculpe Sim, eu sei que eu te deixei no chão Mas eu preciso do seu perdão Me desculpe, desculpe Me desculpe, desculpe Me desculpe, desculpe Sim, eu sei que eu te deixei no chão Mas eu preciso do seu perdão Me desculpe, desculpe Sim, eu sei que eu te deixei no chão Mas eu preciso do seu perdão Acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!